Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa vai me procurar? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa vai te procurar? Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom, pessoal? E a especialidade é amarrações amorosas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Lembrando a você que não tem como pagar uma consulta particular, Fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Sem necessidade de marcar uma consulta. Simples assim, tá? E peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, ative o sininho para que você possa ser notificado toda vez que entrar um vídeo novo no ar, tá? Olá, bem-vindos ao nosso canal. Estou fazendo os três montinhos aqui. Manda a sua energia para cá e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza esse ser amado, essa pessoa, que você tem carinho por ela. Deixe no comentário a cidade, o país, o estado que você está falando. É muito importante para o canal, tá bom? Quanto mais você colabora com o canal, mais você será beneficiado pelo universo. Quando a gente ajuda, a gente é ajudado, tá bom, pessoal? As três opções estão feitas. Opção 3, o baralhinho azul claro. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 1, o baralhinho roxo. Pessoal, tem gente falando que eu não dou tempo para a pessoa escolher. Pessoal, dá pause. Vamos ter um pouco de consciência, entendeu? Se o tempo não está bom para você, você dá uma pausa no vídeo e faz a sua escolha. Vamos usar a inteligência, pessoal. Porque tem gente que reclama de tudo. Tem umas pessoas aí de mal com o mundo que sempre arrumam um jeito de reclamar, gente. Por isso que a vida não vai para frente. Opção 1, o baralhinho roxo. Para quem fez a sua escolha para o baralhinho roxo. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Muita luz para quem tem luz, gente. Muita luz para vocês aí. Vamos dar seguimento. Opção 1, se essa pessoa vai te procurar. Atração. Você atrai o amor romântico. Aproveite este momento plenamente. Gente, aqui você está atraindo a pessoa que você gosta. Seu poder de atração está muito forte, tá? Bom sinal. Vai ter procura sim. Para quem escolheu a opção número 1, hein? Parabéns aí. Já começamos com o pé mega, mega direito. É o mês de dezembro que promete, gente. Bom, para você que optou pela opção número 1, aqui vai ter procura sim. Essa pessoa tem sentimento por você. Você está com um poder atrativo muito forte. Você está chamando a atenção e está com tudo e não está prosa, né, pessoal? Para quem escolheu aqui a opção número 1, vai ter encontro sim. Vejo que vocês estão um pouco separados. Vocês não estão se falando. A maioria das pessoas tem um bloqueio, estão afastadas. Mas vai ter procura sim. Essa pessoa te procura, mas procura com muito amor. E te procura querendo uma aliança. Querendo realmente algum tipo de compromisso com você. A saudade é muito grande. Essa pessoa pensa em você demais à noite. Tem muita esperança de acertar as coisas com você. A carta da lua fala que essa pessoa tem sentimento por você, mas é uma pessoa que não abre o coração. Porém, agora, essa pessoa, ela está saindo dessa confusão mental, dessa insegurança, e vai começar a mostrar os sentimentos para você. E pensa demais em você. Você está muito presente na mente dessa pessoa. E ela vai te procurar porque tem amor aqui, pessoal. Você que escolheu a opção número 1, tem amor, essa pessoa vai te procurar. Esse bloqueio, esse afastamento aqui, vai ser... Vai haver um término nesse afastamento se a pessoa se reaproxima de você. Lembrando, gente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidades na área amorosa, tá, pessoal? Fazemos unificação de casais também, tá? Na área amorosa, realmente, a gente consegue fazer bastante coisas também. Para você que não pode pagar uma consulta completa, o WhatsApp dá a promoção, é o 2199-703-7548. É uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, via a resposta, gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Se essa pessoa vai te procurar, vamos ver, conhecendo-se, à medida que você revela o seu eu mais íntimo, um ao outro se víncula e se aprofunda. À medida que você vai demonstrando o que você sente, essa pessoa começa também a se conectar com você. Ou seja, você vai demonstrar que tem sentimentos, essa pessoa vai demonstrar que tem sentimentos por você também, gente. À medida que você vai sabendo o que você quer, você atrai realmente o amor para a sua vida. Olha, se essa pessoa vai te procurar, pode ter certeza. Bom, aqui vai haver uma procura sim, tá? À medida que você for tendo certeza que você quer para a sua vida, você vai atrair. Essa pessoa que você pensou tem amor por você, é um amor que cresce cada vez mais. Essa pessoa gostaria, sim, de formar uma família com você, descobriu que tem muitos sentimentos, está morrendo de saudade de você, vontade de te ver. Muitos aqui estão separados ou estão passando por um desgaste, uma energia não tão boa assim. Porém, essa pessoa vai te procurar com muito desejo, com muito amor, com muita vontade de poder celebrar com você momentos maravilhosos juntos. Eu vejo que essa pessoa aqui, gente, está com muita clareza do que ela quer. Ela vai te mandar uma mensagem para poder fazer as pazes para quem está separado, para marcar o encontro para quem não se vê há bastante tempo. Eu vejo que essa pessoa vai solucionar esse distanciamento de vocês, vai tirar essa energia negativa aqui, e vai realmente se aproximar de você, tá? Aqui está muito positivo para você, quem escolheu a opção 2, nesse mês. Essa pessoa vai te procurar, sim, tá? Vejo que já tem tempo que vocês não se falam para a maioria das pessoas, mas essa pessoa vai te procurar. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Promoção, gente, 5 perguntas, valor simbólico. É, resposta via áudio, pelo WhatsApp, tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta completa, aonde você vai ter 30 minutos, vídeo chamada para você fazer a pergunta que você quiser. Se inscreva no canal e deixe o seu like, opção 3, se essa pessoa vai te procurar. Brincadeira, vamos ver o que quer dizer isso aqui? Para recapturar o romance, deixe o seu espírito jovem e divertido. Gente, aqui pede o seguinte para você, para você recuperar esse romance, para você realmente levar a vida com mais leveza, você tem que realmente ter um espírito de mais felicidade, se permitir vivenciar alegria, seja mais feliz, comece a dar valor às coisas certas, entendeu? Não seja tão dura com você mesmo, leve a vida com mais leveza, aí realmente você vai conseguir atrair o amor para a sua vida. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. O recado é para você botar leveza na sua vida, aí sim você vai realmente conseguir vivenciar esse romance que você quer. Não seja tão dura ou tão duro com você mesmo, entendeu? Esse é o recado da espiritualidade. Se essa pessoa vai te procurar, eu vejo que vai ter uma movimentação favorável para você, vai vir uma mudança, porque essa pessoa pensa demais em você, essa pessoa realmente, você não sai da mente dela, ela sabe que tem sentimentos por você, esse distanciamento, esse término, muitas pessoas terminaram aqui, está deixando ela muito bar. O desejo dela hoje é encontrar você para poder colher, para poder ter uma estabilidade, uma segurança. E ela quer cortar esse bloqueio, ela quer se reaproximar de você para poder vivenciar esse amor que ela tanto quer, entendeu? Eu vejo aqui muito favorável para quem escolheu a opção 3, para vocês realmente conseguirem ficar junto novamente, tá? E para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade, aqui vai virar amor, tá? Esse bloqueio, esse afastamento aí vai virar amor. Para a maioria das pessoas, é uma reconciliação que vai haver aqui e vai ter procura. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, deixe o seu like, marque seus amigos, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, gente. Um beijo para todos vocês. Peace.